Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Emito, um filme de suspense de 2022, A Hora do Desespero. Uma mãe desesperada conta o tempo para salvar sua filha de um atirador de escolas enquanto autoridade determina um lockdown em sua pequena cidade. Esse filme de suspense de 2022 é um filme de suspense, A Hora do Desespero. Se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes e séries. Tchau!